Na segunda proporção, então significa que a hipótese muda que nós temos, nesse caso, sempre que nós estamos a falar de duas amostras, como nós dissemos, sempre na hipótese nula devemos colocar a igualdade entre os parâmetros das duas amostras. E neste caso, como os parâmetros que estamos a falar aqui são das proporções, então há uma igualdade entre as proporções dos dois grupos. Então tem um caso que é colocado aqui, que para um grupo foi administrado um antibiótico, o outro não foi administrado um antibiótico e houve curas certamente. Então quer saber, será que o antibiótico é eficiente ou não é eficiente? Então, o que aconteceu que para os dois grupos pegou-se 100 indivíduos, significa que para o grupo X e para o grupo Y foram pegou-se 100 indivíduos para cada grupo e notou-se que no grupo 1 que houve a aplicação do antibiótico, 35% curaram. Então, o grupo X tem 35% curaram, enquanto que no grupo Y, 65% curaram. Então, aí a pergunta que é colocada é, será que o antibiótico é eficiente considerando um nível de significância? Um nível de significância de 1%? Com um nível de significância de 1%, podemos considerar que o antibiótico é eficiente com a alfa igual a 0.01? Então, aqui se fala que o QX é 1 menos PX, que é 1 menos 0,75, que dá 0,25. Aí, QY é 1 menos PY, que é 1 menos 0,65, que é 0,35. Então, a hipótese mula H0, que nós dizemos que o IPX igual a PY, porque nós dizemos que na hipótese mula sempre há uma igualdade dos parâmetros dos dois grupos, nesse caso, das duas amostras. Então, temos o IPX igual a PY e nós dizemos, logo que dizemos, aí a nossa afirmação é que não existem diferenças significativas, o que quer dizer que eles conversam em QX, então não há diferença significativa. Então, não existem diferenças significativas entre as porcentagens das pessoas curadas com e sem antibiótico, com e sem antibiótico. Então, a hipótese mula, como temos a igualdade das proporções dos dois grupos, ainda nos afirmamos logo que não há diferença significativa entre as proporções dos grupos, neste caso, como estamos a falar de curados usando ou sem usar antibiótico, então significa que as proporções dos dois grupos são iguais, quer dos curados, quer dos não curados, porque não há diferenças significativas. Isso sempre na hipótese mula. Sempre que formos a falar de dois grupos, como foi feito no caso da devariança e no caso das médias também, foi exatamente o que foi feito. Então, na hipótese alternativa, que é a hipótese H1, nós vamos pegar aquela já amostragem com gramos. Na H1, temos PX e temos PY, e nós comparamos, PX é maior do que PY, colocamos ali o sinal maior. Significa, neste caso, que a percentagem dos curados com antibiótico, a percentagem dos curados com antibiótico, é superior a dos curados sem antibiótico, significa que a percentagem dos curados com antibiótico, é superior a dos curados sem antibiótico, é superior a dos curados sem antibiótico, então, está aí. Assim sendo, porque o sinal é maior, significa que a região crítica encontra-se, porque o sinal é maior, a região crítica está lá do lado direito, então, aqui temos o Z tabelado, que é, neste caso, o Z crítico, será Z de um menos alvo, porque o lado direito, o lado direito é o lado de um menos alvo. Então, ele vê que o erro do alvo está lá do lado direito, então, esta parte toda é um menos alvo. E como alvo é 0.01, será Z de 0.99. se for a consultar na respectiva tabela, vamos apanhar em 2, 32, 6. 2, 32, 6. Então, significa, qual é a probabilidade, linha e coluna da probabilidade de 0.99, e linha 2.3, coluna 2, subcoluna 6, isso na tabela Z. Então, vamos lá para o Z calculado. Z calculado, a forma já está aí, temos, Px menos Py, menos Px menos Py, sobre raiz quadrada, Px, Qx, sobre Nx, mais Py, Qy, sobre Nx, e sobre Nx, Px é 0,75, menos 0,65, menos 0. Por quê? Porque nós dissemos aqui que Px menos Py é 0, porque nós dissemos que são iguais. Se são iguais, ou não há diferença significativa, significa que a diferença é 0. sobre, é raiz quadrada, Px, 0,75, 0,25, sobre Z, mais 0,65, 0,35, sobre Z. Por quê? Porque aqui, Nx agora é Y, que é Z, como vem pelo enunciado. Aí já não é igualdade, como das hipóteses, não. é porque os Nx e Ny são todos Z. Aí, se você calcular, vai apanhar o valor 0,508. 0,508. Se apanhar 0,508, em inferior, que é na reticada aqui, 0,508, 0,508 está à esquerda, do 2,32,6. Então, significa que ele pertence à região aceitável. Se pertence à região aceitável, como? Z calcular, pertence à região aceitável, então, não se rejeita a região aceitável. Se nós não rejeitamos a H0, significa que não existem diferenças significativas entre as percentagens dos curados com e sem antibiótico. Significa que não existem diferenças significativas entre as percentagens dos curados com e sem antibiótico. Então, aí estão realizadas, está aí realizado o teste de todos para proporção. Então, como nós dissemos, o Z calcular deste, os valores de P1 e P2 determinam-se desta forma e tínhamos o enunciado, a hipótese simulada nos colocamos sempre que não há diferença significativa entre as proporções, colocamos igualdade, sempre que estiver tratada de duas amostras. O mesmo que você vai apanhar pelo caso de duas variâncias, a hipótese simulada é a variância 1 igual a variância 2. Se você vai calcular, o caso de duas médias já liguei 1 ou igual a média 2. Proporções também proporção é igual a proporção 2. Já é diferente de quando é uma proporção só, tanto como quando é uma média, tanto como quando é uma variância. Quando são duas variâncias, hipótese simula igualdade. Quando é duas proporções, hipótese simula igualdade. Quando é o caso de duas médias hipótese simula, coloca sempre igualdade, que significa que não existirem diferenças significativas. Entre, neste caso, se for a média entre as médias dos dois grupos, se for o caso, para este caso, que são proporções entre as proporções dos dois grupos, se for o caso da invariância entre a invariância dos dois grupos. Essa é a única tensão que tem que ter, muito especial. E depois disso, ver como colocar o sinal que é uma hipótese alternativa e depois como ler o valor crítico que é o valor cabelado. Então, feito isso, basicamente, depois, compara com o valor calculado. Acu que acontece ali como a hipótese não é igualdade entre eles. A hipótese alternativa é só ver o P, e chegamos a estra ela é maior que o P, e o P, e o sinal também é maior. Então, pegando a forma que se é maior, se deve ganhar a região que ele tem anulado direito, por isso que é que no gráfico metemos a região crítica aqui constando no lado direito. Então, como a região crítica está no lado direito, pegando-se, calculado, aplicando exatamente aquela fórmula que nós temos, tivemos aí o resultado. Aquele resultado 0,508 é menor que o valor crítico, o valor tabelado, então, ele cai na região aceitável. E a região aceitável, como tem um conjunto de valores que não rejeitam a graça H0. Então, na nossa resposta, vamos colocar H0. Dizemos que, como a Z calcular de pertença à região, aceitável, não se rejeita H0. Então, a nossa conclusão é transcrever o que está escrito no H0, que é, não existem diferenças significativas entre as percentagens das pessoas colegas conhecerem de biótica. Então, assim, está aí dado o exemplo do caso de teste de hipótese para o caso de diferença de proporções. Agora, vamos tratar de terça de hipótese para razão de variança. Este... este... a razão de variança. Aqui é sigma 1 ao quadrado sobre sigma 2 ao quadrado usa TSTF. Aqui nós temos. Aqui no TSTF, nós já sabemos que é 2 grãos de liberdade e G1 e G2, não é? Vamos ter lá G1, G1, N1 menos 1, G2, N2 menos 1. Então, e aqui o F calculado é igual S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado. É muito mais simples. Aqui para a distribuição F. Então, vamos para um exemplo muito complicado. Vamos para um exemplo muito simples. É que realizou-se o teste em duas turmas, turma A e turma B. e a turma A tinha 16 estudantes. Então, NA 16 estudantes e a turma B tinha 25 estudantes, NB 25 estudantes e neste caso obteve-se a variabilidade da turma A 9%, e a variabilidade da turma A 9% e a variabilidade da turma B naquilo que aí é dado é de 12%, 0.12. Considere-se um nível de significância de 1%. E aí a pergunta que se coloca é será que a variabilidade da turma A, a variabilidade da turma B é superior que a variabilidade da turma A? Será que a variabilidade de notas, neste caso, de notas médias da turma B é superior que a variabilidade das notas médias da turma A? Então, como está-se a falar de variabilidade, nós vamos fazer isto de hipótese da variabilidade, neste caso, de divisão em variâncias. Então, neste caso, a hipótese sempre que for a se falar de dois grupos, duas amostras, a hipótese nula sempre colocamos como sendo de igualdade entre os dois. Sempre. H0. Não interessa em que proporção colocamos P1 igual a P2. Se é média, é média 1 igual a média 2. Se é variância, é variância ou igual a variância 2. Se é desvio, é desvio 1 igual a desvio 2. Sempre quando estiver em causa duas, ou neste caso, mais amostras. Então, a hipótese nula é igualdade dos correspondentes parâmetros. Isso é hipótese nula. E dizemos para isso que, em vez de colocarmos que eles são iguais, não, nós dizemos que eles não têm diferenças significativas. Quer dizer que a diferença está praticamente próxima a zero. Ainda temos H1, nós vamos ter desvio A igual a desvio B. Significa não existem diferenças significativas entre as variabilidades das notas médias dos... das notas médias das duas turmas. Então, não existem diferenças significativas entre as variabilidades das notas médias das duas turmas. H1, temos A e temos B. Então, se nós vemos aqui comparado B é maior que A, então colocamos aí B maior que A, significa que a variabilidade das notas médias de turma B, a variabilidade das notas médias de turma B é superior que a variabilidade das notas médias de turma A. Então, a variabilidade das notas médias da turma B é superior que a variabilidade das notas médias da A da turma A. Então, a hipótese muda, porque estamos a tratar aqui de dois grupos, duas amostras, a hipótese muda sempre e liga igualdade, neste caso, para os correspondentes parâmetros. Como o parâmetro aqui é o desvio padrão, tanto como pode ser a variância, desvio e variância é praticamente aqui em termos de consideração na ideia é a mesma coisa. Então, se você quiser calcular, se você quiser pode colocar a variância de igual. Então, o que ocorre é que na hipótese nula sempre há uma igualdade. Na hipótese alternativa é que tem que se comparar os correspondentes estimadores e ver se o estimador de B é maior que o A. Por isso que se colocou de B é maior do que D-A. Então, assim sendo, o I ficou agora. Nós já sabemos que em termos de região crítica, se for a tabela D-F, ela está mais ou menos assim, a região crítica está lá. Então, D-F tabelado, que é a mesma coisa que F crítico, que é F D-1 menos alfa, do lado direito. Então, significa G1, G2, G1, G2, menos alfa. Então, quando existe o D-A, o que normalmente acontece é a tabela D-alfa. Então, neste caso, olhemos da direita para a esquerda a leitura da tabela. Então, a leitura aqui do gráfico é da direita para a esquerda. E-alfa porque não existe a tabela menos alfa para a distribuição F. Então, neste caso, se você for ali a tabela, procurar na linha 15, coluna 14, significa F 15 14 e aí o alfa 0.01 você vai encontrar o correspondente valor da 3 24 40 3 29 40 só 3 29 40 Então, depois disso, vamos ao F calculado. O F calculado, nós temos S se A ao quadrado sobre B ao quadrado significa 0.09 ao quadrado sobre 0.12 ao quadrado. Então, fazendo a respectiva divisão, vai apanhar ali 0,5625 0,5625. Então, como nós estamos a ler deste lado da direita para a esquerda, então, este calculado cai efetivamente aqui. Porque estamos a ler da direita para a esquerda, aqui para o caso da distribuição F. Então, como ele cai ali, significa que cai na região crítica, como cai na região crítica, então, como é calculado? Como é calculado? Pertence à região crítica, então, rejeita-se a K0, o que significa que ao rejeitar a K0, dimitimos a hipotermia alternativa. Diz que a varia de notas de meditação AB e superior de notas de meditação A. Então, a varia das notas medias da turma B é superior que da turma A. A varia de notas medias da turma B é superior que a varia de notas medias da turma A. Então, aí temos o teste para a razão de variâncias. Temos o teste para a razão de variâncias. Então, acessando no teste para a razão de variâncias de variabilidade. O F calculado é a variância da primeira sobre a variância da segunda amostra. Então, a hipótese nula é sempre, porque estamos a falar de dois grupos e duas amostras, a hipótese nula é de igualdade. Neste caso, a variância 1 é igual à variância 2. E dizemos sempre que isso quer dizer que não existe a diferença significativa entre as variabilidades do primeiro tanto como do primeiro quanto do segundo grupo. Não existe a diferença significativa na variabilidade. Isto, neste caso, estamos a considerar a hipótese nula em que há igualdade entre os dois grupos. assim sendo, tenho mais uma vez a agradecer a você por ter prestado atenção a esta matéria ligada a teste de hipótese para a variabilidade. Isto interessa muito, interessa muito mesmo o caso das variabilidades. É muito usado o teste de hipótese de variabilidade para aquelas disciplinas ou cursos muito ligados a experiências laboratórias. É extremamente importante por isso tenho que dizer aos seus colegas que estudem e procurem perceber isto. Assim sendo, mais uma vez tenho a dizer muito obrigado por você ter subscrito. Se não subscreveu, subscreve esse canal. Diga a todos seus colegas e amigos para subscrever esse canal e para receber quer vídeos em direto, quer materiais relativamente à estatística. Logicamente que no canal vai encontrar também outros vídeos onde falo de mercado financeiro e tal como vai apanhar vídeos onde falo de investigação operacional tanto como ouvintes onde falo de metrisa de investigação científica. Mas tudo isso é bom simplesmente para si e que tenha muita vontade de querer consumir esta matéria porque é boa mesmo quer por um lado para si quer aconselho a todos aqueles que são seus amigos seus colegas seus conhecidos da faculdade quer sendo de outras universidades para usar esta matéria porque é uma matéria muito importante olha que a estatística é uma ferramenta extremamente importante para o lado da investigação por exemplo todo aquele que está investigado que está a fazer trabalho de licenciatura dissertação e por aí eles precisam de estatística por exemplo geralmente para validar as amostras e validar os seus estudos e é muito importante isto que está a se falar aqui valida-se com testes de hipótese que é isso que acabei de apresentar ali neste caso o teste de hipótese de duas proporções ou percentagens e mais uma vez tenho dito tenho que dizer muito obrigado e eu sou Rodrigues Zicay Fazenda